O desenho de contorno é um trabalho de paciência, mas de vital importância para quem quer desenhar bem. Depois da experiência do desenho de contorno numa única sessão, pode partir para uma experiência ainda mais exigente, o desenho de contorno longo. Os desenhos de contorno longos visam aperfeiçoar a habilidade e o conhecimento acumulado nos trabalhos anteriores. É uma nova etapa, onde irá perceber que desenhar um objeto, mesmo simples, como uma pedra, uma figura, uma árvore, um animal, etc., só termina quando o interesse e a imaginação atingirem o limite. Quando chegar a este nível, ficará de certeza espantado com o resultado obtido. Prática constante e muita criatividade faz parte arte de desenhar. Mãos à obra